Pra falar de amor e paz Meu amor, não fuja mais de mim É o que pensava ter perdido Mas aí você está Eu não posso ignorar Ela sempre se move desse jeito? Não, geralmente... Me desculpe, deixei cair do garfo O que está fazendo aqui? O Mosby alugou sua suíte para o amputador Sério, eu adoro ele Alô, se liga, nós vamos tirar o de lá Te ligo quando a barra estiver limpa Tá legal Tá tudo bem? Ótimo Não, não Não fuja mais de mim Mm, 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 mm Tá legal Obrigada.